Meu nome é Angela Miguel, professora de ciências, e eu vou tirar as dúvidas do TCS Fundamental 2. Nós vamos estar trabalhando o TCS com várias etapas, introdução, formato, diretrizes, vai ter um concurso cultural, modelos de pré-projeto, desenvolvimento, cronogramas e temas. A introdução, o objetivo de fazer esse trabalho justamente é o protagonismo do aluno. Então o aluno vai estar inserido, vai ter uma responsabilidade social para que ele esteja trabalhando com viés de cidadania. No terceiro bimestre nós vamos estar trabalhando com apresentações. O formato, os temas serão escolhidos pelos grupos e vai ter uma plataforma online em que os trabalhos vão ser listados e vão estar nas áreas de conhecimento da plataforma, juntamente com os projetos apresentados através de um resumo. O formato vai ter uma apresentação, vai ter uma parte escrita, um artigo de divulgação, uma investigação, poderemos ter produção de audiovisual, tecnologia utilizada, e as diretrizes é sempre discutir, propor uma solução. Então se eu escolhi um tema, o que eu posso melhorar no meu bairro, na minha cidade, das unidades em que o objetivo está instalado? O trabalho precisa ter originalidade, um conteúdo autoral, então o aluno são as ideias que ele pode estar completando, pode estar sendo mais abrangente e a relevância para a comunidade. Os grupos serão de três a seis alunos, alunos de sexto e sétimo ano trabalhando juntos e alunos de oitavo e nono ano. Dessa forma, os alunos de séries sequenciais poderão estar juntos fazendo com que o trabalho seja mais completo e que o conhecimento seja garantido. O concurso cultural, o TCS vai ter um slogan e um logotipo. Os alunos vão estar usando as áreas do conhecimento, todas as suas habilidades na área artística para poder participar desse concurso. O modelo de pré-projeto, você vai ter a identificação do grupo, a unidade, a área, o tema escolhido, o orientador, então teremos um professor para cada tema, o nome e o pré-projeto. A introdução do trabalho, vão começar com aspectos de questionamento. Quais os aspectos mais relevantes para que eu possa fazer essa pesquisa? O desenvolvimento, como pretende atingir os objetivos e como eu posso contribuir para a minha cidade e os problemas ambientais? O cronograma. O primeiro bimestre vai ter a visita à plataforma, a escolha do tema, a inscrição do grupo e a apresentação do pré-projeto. O segundo bimestre, o trabalho propriamente dito. Os encontros, o orientador vai estar sempre trazendo novas ideias e analisando o que os grupos vão estar apresentando. E o terceiro bimestre vai ser quando nós vamos ter a grande apresentação numa feira de ciências, uma feira de conhecimento, em que você vai ter sempre apresentação. De que forma? Pode ser através de música, teatro, apresentação, vários alunos fazendo algum tipo de atividade relevante ao trabalho para que nós possamos fazer na apresentação da feira de ciências. Os temas de 2018 são economia, política, educação, ciências, saúde e bem-estar, mobilidade urbana, tecnologia, esporte, segurança pública digital, cultura e entretenimento. Acreditamos dessa forma como os alunos vão escolher os temas, que seja mais prazeroso para o aluno, porque ele escolheu o tema que ele vai poder estar desenvolvendo. Um ótimo trabalho para todos, que a gente tenha, sim, um ótimo TCS em 2018. Tchau, pessoal!